Boa noite, que Deus e os céus te guardem, escute com bastante atenção o que eu vou te falar da parte do Senhor antes de orar por você nesta noite. Grandes têm sido os livramentos que o Senhor tem te entregado. Grandes têm sido os livramentos que o Pai tem colocado sobre a sua vida. Preste bem atenção no que eu vou te falar como homem de Deus, como servo do Senhor e como profeta. E é para você mesmo, porque Deus não se engana, Deus não se equivoca. Ele sabe quando Ele fala, com quem Ele fala. E Ele sabe até quem Ele usa para falar. Eu sinto em Deus que você tem passado por muitos livramentos, tem recebido muitos livramentos da parte de Deus. Esse áudio só vai chegar nas pessoas que Deus escolheu para ouvir isso. O nosso canal do Youtube, ele tem mais de um milhão de pessoas inscritas, mas nem todas recebem as orações diárias ou as orações da noite. E se essa em especial está chegando até você, saiba que Deus te escolheu a dedo para você ouvir. Ultimamente, a sua vida tem passado por muitos ataques espirituais. O inimigo, ele tem se levantado muito contra a sua vida. Se não fosse a fidelidade de Deus na sua vida, se você não tivesse uma fé muito grande em Deus, se ultimamente, nesses últimos tempos, você não tivesse se apegando a Deus como você está, pode ter certeza que o inimigo, ele já tinha te derrubado há muito tempo. Pode ter certeza que se você não tivesse se apegando com Deus, você observou que ultimamente, você tem se apegado com Deus como você nunca se apegou na sua vida? Isso aí é um sinal, é só para uma confirmação, para você ver que é com você esse áudio. Ultimamente, você tem se apegado com o Pai como nunca você fez na sua vida. E Deus sabe o que faz. É o Espírito de Deus que está te dando força para você se apegar com Deus. Mais ainda, porque o Espírito Santo viu muitos laços escondidos. O Espírito Santo viu muitas armadilhas escondidas no seu caminho. O inimigo veio com a fúria. Existe uma fúria do inimigo muito grande contra a sua vida. Porque o inimigo sabe que quem te escolheu foi Deus. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus tomando a minha boca para falar isso com você nesse momento. A fúria do adversário ultimamente tem sido muito grande. O inimigo, ele queria que em 2020 sua vida caísse. O laço já estava preparado esse ano contra a sua vida. Porém, Deus chegou primeiro para desfazer o laço. Aleluia! Deus chegou primeiro para quebrar a seta. Deus chegou primeiro para despedaçar a lança do adversário. Que já estava apontada para a sua vida. Eu sei que enquanto você está ouvindo, você está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Você está sentindo a presença de Deus falando com você e dizendo, Sou eu, o Senhor, que estou levando esse áudio até você e falando contigo. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus. Que é a confirmação que esse áudio é um sinal de Deus para você. A direção que eu te dou, se apegue mais ainda. Se apegue mais ainda com Deus. Ainda esse ano, Deus tem reviravolta. Ainda esse ano, Deus tem milagre. Ainda esse ano, Deus tem dupla honra para a sua vida. São muitos que gostariam de ver o seu mal. O inimigo tem setado a mente de algumas pessoas para ter raiva de você. Para querer ver o seu mal. E até tentar te prejudicar. Mas enquanto você estiver com a sua vida pegada com Deus. Aleluia. Eles não vão conseguir te destruir. Não vão conseguir te derrubar. Porque quem te guarda não dorme. Aleluia. Quem te guarda não vai te deixar cair. E nem tropeçar. Te diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Sinta a presença de Deus aí onde você está agora. Sinta a presença do Pai te abraçando. Te tomando. E dizendo, foi eu que te escolhi. O que poderá o homem fazer contra a sua vida? Se foi eu que te escolhi. Eu te conheci. Eu te amei. Ainda no ventre da tua mãe. Eu já te chamei pelo teu nome. Diz o Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Eu vou orar por você nessa noite. Eu vou pedir a Deus que envie os anjos, como diz o Salmo 91. Ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Eu vou pedir aos céus. Eu vou pedir ao Deus Todo-Poderoso que envie os seus anjos da guarda. Porque o anjo que guarda são anjos da guarda, diz a Bíblia. Eu vou pedir para os anjos do Senhor te visitar, para cortar os laços, para desfazer todas as armadilhas contra você. Já tem coisa boa de Deus chegando. Só se apegue a cada dia, a cada momento. Se apegue mais ainda com Deus. Porque quanto mais você se apegar com Deus, menos o inimigo encontrará brechas contra a sua vida. Amém? Prepara o teu coração. Sabe os comentários? Fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração. Mas além dos pedidos de oração, a frase de hoje que eu quero que você escreva. Porque quando você escreve, você dá legalidade a Deus. Eu quero que você escreva o seu nome e escreva a seguinte frase. Quem me guarda é Deus. Aleluia. Escreva o seu nome completo e depois escreva essa frase. Quem me guarda é Deus. Você crê? Eu sei que você crê. Antes da oração, também te peço. Se até esse momento você ainda não deixou o seu gostei, clique em gostei. Isso faz com que o YouTube apresente esse canal para outras pessoas. E elas serão tão abençoadas como a sua vida está sendo. Se você não se inscreveu ainda e quer continuar recebendo as poderosas orações que eu coloco aqui nesse canal. Se inscreva. Você não vai pagar nada por isso. Se inscreva. Também clique no sininho e logo depois na palavra todas. Desta forma, você está avisando ao YouTube. Quero que você me envie todas as orações desse canal. Por isso que é importante, além de se inscrever, apertar no sininho e na palavra todas. Observe se você está ouvindo esta oração diretamente do canal Bispo Bruno Leonardo. Muitos canais repostam as minhas orações. Mas se você quiser receber todas, sem exceção, precisa se inscrever diretamente no canal que eu acabei de falar. Aqui já somos mais de um milhão de pessoas que eu chamo de minhas ovelhas queridas do YouTube. Quero você debaixo dessa bênção também. Prepara o teu coração. Quem te guarda é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido e amado. Nesse momento de oração, eu entro na tua santa e poderosa presença. Por essa vida, meu Pai. Por essa vida, por esta pessoa que o Senhor escolheu. Não foi essa pessoa que escolheu o Senhor. Foi o Senhor que escolheu essa vida. Diz a tua palavra. O Senhor mesmo diz na tua palavra, Senhor. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E eu sei que esta oração não está chegando nesta vida à toa. Eu sei que esse áudio não chegou à toa. Eu sei, meu Pai, que o teu Espírito soprou esse áudio somente nas pessoas que o Senhor escolheu. Somente nas pessoas que o Senhor, meu Deus, determinou. Porque nada acontece à toa ou em vão. O que acontece ou o Senhor faz ou o Senhor permite que aconteça. E eu creio que o Senhor fez com que esse áudio chegue. Com que essa oração chegue até esta vida. E enquanto, meu Deus, eu oro, eu te peço, meu Pai. Envie aos anjos fortes. Os anjos que guardam. Como diz o Salmo 91. Ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Então, meu Deus, nesse momento de oração. Que os anjos que guardam. Que os anjos da guarda, meu Pai. Meu Deus, possa estar indo de encontro a esta vida. Para cortar o laço. Para despedaçar o arco do inimigo, do adversário. Eu sinto que eu estou orando por alguém. Que o inimigo tem uma fúria muito grande. Que o inimigo, meu Deus, já tentou destruir várias vezes. Mas, meu Deus, o Senhor tem guardado. Mas, o Senhor tem protegido. Mas, o Senhor tem livrado. Aleluia. E eu creio que nesse momento que esta pessoa abre o coração para receber esta oração. O teu poder se manifesta. E todo o levante do inimigo agora cai por terra. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Levante a mão direita. E diga, eu creio. Diga, eu recebo. Diga, quem me guarda é Deus. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. E seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. A glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E para todos sempre. Diga amém. Glória a Deus. Ovelha querida. Ovelha querida. Tome posse. Todo o laço do inimigo. A fúria do inimigo. Já caiu por terra. Você crê? Eu creio. Que você já está tomando posse. Eu quero pedir a você. Que nesta noite. Esta oração específica para esta noite. Você deixe Deus te usar. E você envia esta oração. Clicando em compartilhar. Você envia pelo WhatsApp esta oração. Para no mínimo sete pessoas. Existem sete pessoas perto de você. Nos seus contatos. Que precisam receber esta oração. No mínimo sete pessoas. Amém? Tenho certeza que o Pai vai te abençoar de uma forma grande e poderosa. E também quero lembrar a você. Se você estiver ouvindo este áudio antes das 21 horas. Daqui a pouco, às 21 horas, eu vou entrar ao vivo no meu canal do YouTube. Aqui, na live dos projetos iluminados. Pegue um papel, uma caneta. Escrito, um papel escrito. Qual o seu sonho, seu projeto. Algo que você gostaria que se realizasse ainda em 2020. E me aguarde 21 horas. Tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Essas lives. Tá bom? E eu tenho certeza que os céus vão te abençoar. A Bíblia diz. Se projetas alguma coisa. Ela te sairá bem. Porque Deus abençoará. Iluminará. Os seus caminhos. Que Deus e os céus te guardem. E que Jeová Rafa te abençoe. E que Deus abençoará. Eu tenho certeza que os céus vão te abençoar. Eu tenho certeza que os céus vão te abençoar. Eu tenho certeza que os céus vão te abençoar. Eu tenho certeza que os céus vão te abençoar. Eu tenho certeza que os céus vão te abençoar. Eu tenho certeza que os céus vão te abençoar. Eu tenho certeza que os céus vão te abençoar. Eu tenho certeza que os céus vão te abençoar. Obrigado.